Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Marins, eu sou advogada militante na área de Direito Eleitoral, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da 12ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, Campos de Goita-Cardos. Muito me honra estar aqui hoje participando do projeto 5 Minutos da Informação, desenvolvido pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Rio de Janeiro, a convite do doutor Ricardo Alberto Pereira, onde abordaremos o tema Sistema Proporcional de Votação nas Eleições Brasileiras. Mas o que é o Sistema Proporcional de Votação? O Sistema Proporcional é o sistema adotado no Brasil para a eleição de vereadores, deputados estaduais e deputados federais. No Sistema Proporcional de Votação, primeiro analisamos o desempenho do partido para depois conhecer os candidatos eleitos. Para verificar o desempenho partidário, precisamos conhecer o quociente eleitoral e o quociente partidário. O quociente eleitoral é obtido dividindo-se o número de votos válidos pela quantidade de cadeiras a serem preenchidas. Já o quociente partidário é obtido dividindo-se os votos atribuídos àquele partido pelo quociente eleitoral. Para ficar mais fácil, vamos a um exemplo hipotético. Imagine um município que tenha tido 10 mil votos válidos. O que são votos válidos? São os votos atribuídos à legenda mais os votos nominais, excluindo os votos brancos e nudos. Assim, o quociente eleitoral deste município é o equivalente a mil votos. Agora, imagine que neste município, 5 partidos estejam disputando essas vagas e tiveram os seguintes votos. Partido A, 3.200 votos. Partido B, 2.600 votos. Partido C, 1.900 votos. Partido D, 1.310 votos. Partido E, 990 votos. Dessa forma, temos os seguintes quocientes partidários. Partido A, 3 vagas. Partido B, 2 vagas. Partido C, 1 vaga. Partido D, 1 vaga. E o partido E não obteve quociente partidário. Como podemos observar, preenchemos 7 vagas diretamente pelos partidos. No entanto, o preenchimento dessas vagas pelos partidos não garante por si só a vaga a eles. E sabe por quê? Porque por meio da reforma eleitoral introduzida pela lei 13.165 de 2015, o artigo 108 foi alterado e passou a exigir a votação nominal mínima dos candidatos eleitos diretamente, que é o equivalente a 10% do valor do quociente eleitoral. Então, no nosso exemplo, para que os partidos consigam alcançar as cadeiras do quociente partidário, é importante e é necessário que os seus candidatos tenham, no mínimo, 100 votos. Duas coisas são importantes e eu queria destacar aqui. Essa regra foi questionada, porém, confirmada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em março desse ano. E essa regra não é aplicável para os suplentes, conforme disciplina o artigo 112 do Código Eleitoral. Voltando ao nosso exemplo, temos que distribuir as três últimas vagas. Para isso, usamos a fórmula matemática apresentada no artigo 109 do Código Eleitoral, que prevê que devemos dividir o número de votos do partido pelo quociente partidário mais um. Quem tiver a maior média ficará com a vaga. Essa conta é feita até serem preenchidas todas as vagas. E aqui temos uma novidade muito importante, que já foi aplicada nas eleições de 2018 e pegou muitos candidatos de surpresa. É que a Lei nº 13.488, de 2017, alterou o parágrafo 2º do artigo 109 do Código Eleitoral e passou a permitir que partidos que não tinham alcançado o quociente eleitoral também pudessem participar da distribuição das sobras. Ou seja, hoje, todos os partidos que participarem do pleito eleitoral participam também da divisão das sobras, mesmo que não tenham alcançado o quociente eleitoral. Então, após a distribuição das vagas aplicando a nova regra citada, assim ficou a composição das 10 vagas do nosso exemplo. Partido A alcançou três vereadores diretos pelo quociente partidário. Partido B, três vereadores, dois diretos pelo quociente partidário e um na maior média. Partido C, dois vereadores, um pelo quociente partidário, um na maior média. Partido D, um vereador pelo quociente partidário e o partido E, um vereador pela maior média. Aqui eu posso afirmar para vocês que se não existisse essa mudança ocorrida em 2017, o partido E não faria nenhum vereador e o partido A faria quatro vereadores. Agora que já conhecemos o sistema proporcional de votação, fica muito mais fácil entender por que que, em algumas ocasiões, candidatos com muito mais votos acabam não sendo eleitos, enquanto candidatos com menos votos conseguem ocupar uma cadeia do legislativo. Isso justamente porque o que se avalia primeiro é o desenvolvimento partidário, o desempenho do partido, para depois verificar aquele que foi eleito. Me despeço agradecendo a oportunidade e parabenizando a Escola Judicial Eleitoral por esse brilhante trabalho. Um abraço e até uma próxima oportunidade.